Pra fazer a feira, senhoras! Ó, feirinha abençoada! Presta atenção no serviço aí, viu, Denda? Eu quero a minha feira feita, que tenha de tudo Macarrão, carne, tempero, custeiro e miúdo Eu quero a minha feira feita, que tenha de tudo Macarrão, carne, tempero, custeiro e miúdo Eu quero a minha feira feita, que tenha de tudo Macarrão, carne, tempero, custeiro e miúdo Eu quero a minha feira feita, que tenha de tudo Macarrão, carne, tempero, custeiro e miúdo Vou tragar couve, abacate, cebolo e galinha Uva preta, batatinha, peixe e colorau Traga queijo de manteiga, java e pipoca E agora manda manioga pra fazer bingau Eu quero a minha feira feita, que tenha de tudo Macarrão, carne, tempero, custeiro e miúdo Eu quero a minha feira feita, que tenha de tudo Macarrão, carne, tempero, custeiro e miúdo Mas não deixe de trazer, mande melancia Alho cenourinho, coentro, coco, catalé Se tiver demais na feira, traga logo um cachinho Que não te fuma um macho pra fazer rapé Eu quero a minha feira feita, que tenha de tudo Macarrão, carne, tempero, custe-alimiúdo Eu quero a minha feira feita, que tenha de suído Macarrão, carne, tempero, custe-alimiúdo Não esqueça de trazer feijão no lapinho Cinco quilos de cozinho, um suíno novo Quatro cordas de piaba, dá água pra exer E se você errar a feira, vai fazer de novo Eu quero a minha feira feita, que tenha de tudo Carne, tempero, custe-alimiúdo Eu quero a minha feira feita, que tenha de tudo Macarrão, carne, tempero, custe-alimiúdo Ou traga couve, abacate, cebola e galinha Uva preta, batatinha, peixe colorau Traga queijo de manteiga, javaí e pipoca E a goma da manioca pra fazer mingau Eu quero a minha feira feita, feita que tenha de tudo Carne, tempero, custe-alimiúdo Eu quero a minha feira feita, que tenha de tudo Macarrão, carne, tempero, custe-alimiúdo Ou não esqueça de trazer manga e melancia Alho cenourinho, coentro, coco, catalé Se tiver demais na feira, traga logo um cacho E um quilo de fumo macho pra fazer rapé Eu quero a minha feira feita, que tenha de tudo Macarrão, carne, tempero, custe-alimiúdo Eu quero a minha feira feita, que tenha de tudo Macarrão, carne, tempero, custe-alimiúdo Mas não deixe de trazer feijão no ladinho Cinco quilos de docinho do suíno novo Quatro cordas de piaba da água brejeira E se você errar a feira, vai fazer de novo E se você errar a feira, vai fazer de novo